Excelente desmarcação, bom passe, posse recuperada com toda a prontidão, procura espaço nas costas, remate, foi uma exceção da baliza, e a pita para o final da primeira parte, qual é a tua análise aos primeiros 45 minutos? A equipa tremeu com o primeiro golo e acabou por cair com o segundo, agora acaba o treinador no intervalo a levantar o ânimo dos... O árbitro mete-o a pita à boca e sopra para a segunda parte. Eles precisam de chegar ao golo depressa, de preferência lá nos primeiros 5 minutos nesta segunda parte, que só assim irão enervar o adversário. Acertará no lado, e é tolo! 28 A bola está a rodar com as equipas separadas por um gol Desceu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Recebe em boa posição junto à lateral. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance, faltam rotinas no processo ofensivo. Coelhar! Guilherme assistiu um do... Sem dúvida! Tenta abrir uma brecha na defesa. Malega! Tentam chamar o adversário. Pode armar o tiro. Tiro! Boa leitura do jogo, como se exigia. Passe errado. Vira para a direita. Cruza! E vai-se embora, o perigo. Remata! Aí está o golo! Amplia uma vantagem para dois golos. Número 19. Conversa-se muito junto ao banco e adivinham-se possíveis alterações. Aumentam a vantagem. Pode marcar! E entrou! O guarda-redes nada podia fazer. Este andém com dois guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. Um golo separa agora as duas equipas. Agora é importante controlar a ansiedade e manter a mesma concentração se quiserem chegar ao empate. Podem lançar o contra-ataque. Mete cruzado. Cortou mesmo ali na pele. A bola chega. Olha o tiro! Só parou no fundo da baliza! E com este bolo recuperam a discussão pelo resultado-se rapidamente. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. Mete um passo longo para o espaço. É o momento de tudo ou nada. Se contentam com o empate ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Neste momento queimam os seus últimos cortuchos. Tenta e vai tentar o tiro! Gol! Ele marcou! Este é claramente o momento chave! Gol! Mas neste lance a pressão do bloco atacante foi muito boa. Condizou ao erro e depois o contra-ataque foi fantástico. Gol! Número 96! Número 17 E completam a campainha do marcador ao cair do pano É o apito para o final do jogo Número 15 Passou o teste com restrição O jogo merece muitos comentários Luís